Olá vizinha, tudo bem com vocês? Sejam muito mais que bem-vindas a mais um vlog aqui do nosso cantinho, né? Vizinha, a gente tá indo lá na casa de mãe. Putz, eu fico crescendo aqui. A gente tá indo lá na casa de mãe. Minha mochilinha. Por quê? Ui, tô aqui passando a ponta do vizinho. Por quê, vizinhas? Hoje meu irmão se forma. Na formatura dele, ele fez o curso de bombeiro civil. Aí hoje é a formatura dele, né? Eu vou lá dar um jeitinho com o cabelo de mãe. Pra ver como é que ela quer, né? Arrumar pra gente ir à noite. Eu vou estar mostrando pra vocês o dia de hoje. Ó, minha irmã. Aí eu vou estar compartilhando com vocês o dia de hoje. O dia de Sofia tá aqui, né? Oi, mamãe. Aí eu vou estar compartilhando com vocês. Mostrando essa aí pra filmar lá um pouquinho da formatura. Eu filmo. Vou compartilhando, né? Hoje o dia é especial. Tô muito feliz de estar aqui registrado no vlog, né? Pra ele ver. Eu sei que ele não assiste. Porque ele prefere estar jogando free-fryer. Mas quando ele assistir, que eu tenho muito orgulho dele, né? Do meu irmão. E assim, o único formado da família. Não, gente. O único formado da família. Somos quatro irmãos, né? Tem o pequenininho que é Samuel. Que ele é especial. Mostrei pra vocês naquele vlog que bugou. E a gente também. Oi, dona Lourdes. Oi, gente. Se eu chinei. Tudo bom? Tudo. Aí. É um orgulho, né, gente? Ai. Antes de nem explicar. Eu vou estar lá assim. Mãe deixar eu gravar ela lá arrumando o cabelo. Eu filmo pra vocês também. Meu Luquinho, dona de casa. Hoje. Então eu vou guardar minha salada pra não ser roubada, né, gente? Porque eu só tenho esse. E vem com a Erika, meu povo. Chegando aqui quase na casa de novo. Tô aqui na rua. Bem pertinho já. Aqui o movimento tá melhor, né? Pra falar. Porque boa tarde. Porque ali perto. Na rua de casa, né? No caminho. Porque tá uma barulheira do povo. Tudo com o carro de som ligado. Aff. Ai, tenta que eu nem gravei o caminho. Mas aqui já tá pertinho de mãe. Ai. Cansei, gente. Não aguento andar muito, não. Apesar que não é tão longe, né? Meu grilhinho é aqui. Vamos lá pra mamis. Meu povo. Toda descabelada. Gente, chegamos na rua de mãe. Gente, essa rua aqui foi a rua. Como é que tem? É uma rua bem pequenininha. É o beco, né? Porque ali do lado. Vocês não dão pra... Aqui embaixo é uma rua. E ali em cima. É outra. Então, tá acabando a rua? Tá acabando a rua. Chegou na casa de mãe. Gente, o sol tá apelando. O sol tá apelando. Cheguei. Pode. E aí, pessoal? Se inscreve no canal. Como é teu nome? Viva a menina. Samuel Vitoral. Quantos do Santos? Ei, quem quiser dizer tudo? Vai dizer só o nome. Tá aqui, gente. Mas nunca soa. Então, beijo. Ai, tô suada. Chegamos na casa de mamães. Uh! O formando do dia. Dá oi pro vlog. Solteiro, viu, gente? Solteiro. E agora formado. Então, pode fazer a fila aí, né, mãe? Olá, vizinha. Já estamos aqui. Tá, irmã? Meu irmão? Mãe? A gente já tá aqui na recepção do meu irmão. Ele tá ali, ó, tirando... Tá ali tirando fotos. Aí, ela chegou aqui agora, gente. Depois de muito tempo. Depois já acabaram o meu irmão. Eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que devem estar mostrando, certo? Meninas vão começar... Vai começar a entrada. Vai começar a entrada dos meninos aqui. Eles marchando, né, mesmo? Tá vendo? Eu tô gravando aqui tudo pra vocês. E aí, eu tô gravando aqui. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. E aí, 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 calma, calma. E aí, calma, calma. E aí, 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 calma.